Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Esse personagem tá com cara de mendigo, tá igual tu? Pô, esse personagem tá detonado mesmo, aí eu tô com tudo em cima, véi. Só tem que tirar essa touca aqui, vou trocar a roupa dele agora. Não tem dinheiro, né? Não sei que roupa que vou trocar. Alô? Salve, meu patrão. Fala aí, quem é? É o Jim, mano. Vamos trocar com o que é hoje. Irmão, como é que tu conseguiu me ligar em menos de dois minutos que eu cheguei nessa cidade, véi? Tu tá me rastreando, né? Claro que não, tá loucão. Tô tentando te ligar o dia inteiro, mano. Ah, pode ir par, então. Ué, mano, não sei não, véi. Acabei de chegar. Mano, eu tô com os moleques aqui, tá ligado? Você tá querendo mexer com o negócio aí, mano. Que negócio, mano? O que vocês tão querendo fazer? Mano, droga, tá ligado? Me disseram aí que tá dando grana. Ah, pode crer, pode crer. O que que tu acha? Mano, eu acho muito foda. Deixa eu começar a me arrumar aqui e aí a gente se vê, já é? Beleza, beleza. Então fica com Deus. Esse cara tentou me ligar o dia inteiro mesmo, véi. Fala aí, PlayHard. Qual que é a boa? E aí, madame? Opa, meu amigo. Como é que tá? Tá bom? Tô bem, quer namorar comigo? Como é, meu amigo? Quer ir trabalhar comigo? Tô mesmo? Pode crer. Toma nem banho e quer falar de mim. Vixe, parece que tem gente suja brigando aí. Ai, tu queria mudar de vida e ficar num look mais acessível pra galera. Parece que a galera me trata igual. Que loja de cá. Salve. Salve, rapazes. Caralho, mano. Mas que loja de pobre do caralho, hein, véi. Tem nada. Calma aí, meu amigo. Tem um pouquinho. Tem porra nenhuma aqui. O que que você tá comendo? Que Bê? Tava com roupa de presidiário, véi. Fui preso duas vezes já. Menos de 24 horas. Que Bê. Que Bê. Oi? Que Bê. Caraca, mano. Eu acho que eu vou tatuar a cabeça, mano. Não dá pra argumentar com aquela lá, não. Caralho, véi. Cara, isso é mó calvo, né, viado? Vou fazer uma tatua aqui no degradê. Que Bê. Que Bê. Caraca. Que Bê. Será que tem algum lugar fechado? Que Bê. Tá ótimo. Sem saldo. Ufa, mano. Tem dinheiro pra nada, mano. Tá foda. Galera, deixa eu evacuar meu cachorro aqui. Porque meu cachorro, ele é... Como é, princesa? E que tá dando mais dinheiro? Pra gente conversar, vem aqui fora aqui, que a gente vai trocar ideia só e você. Fica aí, que daqui a pouco eu volto pra gente conversar, tá bom? Fica aí fora, me esperando, que daqui a pouco eu volto. Madame, desculpa. Eu tava pensando aqui no que que eu ia fazer hoje. Como que é a pergunta? Ah, tudo bem. É, quem tá dando mais dinheiro? Cara, eu não sei. Porque no momento eu tô sem nenhum. Tá foda, véi. Faz o câmbio. Aí é uma opção, né? Ban. Mano, não vem com ban. Não vem com ban. Não vem com ban pro meu lado. Não vem com ban pro meu lado. Não posso mais, eu tô pelado. Ei, madame, era tu que tá... Seu mapa tá bugado? O mapa? Cadê o mapa? Por que que tem meu mapa? Não tem nada bugado, não. 56 quilos de maconha? As maconha, tá aqui, caralho. Eu tô com 56 quilos de maconha, véi. Nossa, mano. O mapa tá bugado. E aí, DGN, dá vontade de mandar aqui na foto. Tá? É uma adjeição de banho, tá bom? E logo de manhã, eu vejo o primeiro do dia Deu um abraço na minha verinha Coloquei uma janela academia E para levar uma mensagem Dava indo pra minha colherinha Com a gente vai dar pra dar o meu pão E faz com o meu pão de cada dia Mais de menos de um dia E agora tem a camisa jogada na bofota Tem a preguiça parecendo E agora trabalhei com o futebol Vou deixar de ser um fenomenal Suma mulher que não é tão bonita Mais que a camisa jogada tem um monte de liderança E eu vou deixar de ser um arco E eu vou deixar de ser mais sensível E eu vou deixar de ser mais sensível Mas a gente vai ter que ser mais sensível Mas a minha corpita é um arco E eu vou deixar de ser mais sensível E eu vou deixar de ser mais sensível E ela tá parede que me torne Carro bonito, hein? Valeu, Relíquias! Peguei no pulo, peguei no pulo, peguei no pulo! E aí? E aí? Tranquilo, tranquilo! Suave! Beleza, fazendo o que aí? Ah, tô de boa aqui, tentando dar uma voltinha! Pode crer, pode crer! Valeu! Tô melhor! Mas graças a Deus eu achei! Eu achei! Deixa eu achar um lugar tranquilo aqui pra eu poder ver meus atualizações, né? Deixa eu achar um lugar tranquilo aqui pra eu poder ver minhas atualizações, né? Mensagens Salve, mano! Jim Mori aqui, não sei quem que é E aí, irmão? É o Conde! Cadê meu serviço? Creed de hoje! Não sei quem que é Tenho nada pra fazer na City, irei dormir e quando eu acordar eu te ligo Eu tô mandando a Locke pra conversar, boa noite! Quem que é essa aqui, véi? Tenho nada pra fazer na City, opa, mano! Mano, pelo amor de Deus! Não sei o que que é também Maiev Nakamura Fones Tô tendo trabalho de não pensar em você Foi você que divulgou meu trabalho na Deep? Eu? Tem uma coisa séria Oxi! Tem uma coisa séria pra falar com você O quê? TT Toque Ô, rapaziada, que tá no avião aí Manda um salve aqui pro meu vídeo aqui Rapaziada, toma cuidado com essa cidade Cheguei agora Roubaram logo meu cabelo, meu irmão Que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Tá pra lá Tem que dar um jeito aqui, viu? Tá difícil Trocou um papo perfeito A depressão Que caos Olha lá a lenda Olha lá que perigo Esse aqui tá com dor na coluna Limpinho por dentro Primeiro de genocidade Tá pagando, tá? Sabe o que vocês... De família desesperada A cidade indo por água abaixo, literalmente E ninguém bota a cara pra fazer porra nenhuma, tá ligado? É isso que me deixa indignado A gente vai mudar isso A gente vai mudar isso Mas não é com esse prefeito vagabundo que tá lá, não Semana sem chuva Deus é todo poderoso Um abraço Pastor Pastor Romário na voz Um abraço E lembra Não se esqueça O dízimo tem que estar na conta do pastor Puto Seguirei atualizando vocês aí, hein? Vamos tentar Da melhor forma possível agora Mano, pelo amor de Deus Meu tiktok não flopou, hein? Só os comentários que tá tendo muito hate Eu não sei por quê Do nada Qual o meu número? Puta merda, meu número é 069102 069102 069102 069102 069102 Ah, tá Pode parar Tá onde, mano? Eu? Tô dentro de uma garagem Que não tem saída Há mais ou menos 40 minutos Boa sorte, dona Na hora que você sair Você me liga Boa sorte, dona Boa sorte, dona Boa sorte, dona Boa sorte, dona Hum, carai, 90 seguimores, ai ai ai, vem comigo, sou a cueca, ah não, ô louco, aí não é possível não, porra, alô, quem fala? É, deixa eu te falar, eu vou ficar aqui na garagem um tempo, mas se você tiver com qualquer fertilizante, alguma coisa ai, cuidado, que se a polícia te parar, eles tão, tão passando e levando, porque um engraçadinho plantou maconha na frente da DP, ai a polícia ficou louca, blitz pra lá, blitz pra cá, e quem tiver espaço e leva, não tem BO, é fertilizante, regador. Não, peraí, peraí, quem que foi que plantou maconha na frente da polícia, véi, tá vendo, como que isso vazou assim, véi? Então, não, não sei quem que foi, o Steve me pegou com regador e fertilizante, mas o Steve me deu um apavoro. Porra, mano, sempre tem um burro, véi. Mas me deu um apavoro, falou que eu plantei na frente do bagulho, que não sei o que, ai eu fiquei louco, ai eu procurei saber, ninguém sabe de nada, ninguém, ninguém viu, ninguém tem semente mais, as sementes sumiram. Mas nós tem, né? A gente, não, todo mundo tem, mas depois disso ninguém tem mais, pô. Pode crer, pode crer. Nós tem muito, muito. Sai daí, você me fala então. Fechou. E nós tá, tipo, o estoque tá bom, cinco carros cheios. Eita caralho, vambora. E pra vender nada ainda, né? Nada ainda. Pode crer. Mas tem as casas aí que tá vindo um baguzinho legal nas casas agora, tá mais fácil. Tipo que, arma? Arma tem? Tem arma agora? Nós temos? Ainda não. Ué, vou tentar então, ué. É, nós tá tentando, mas aí nós veio aqui na garagem guardar os bagulhos e ficou dois de exemplo na garagem. Tá, pode crer. Vou tentar. Caralho, dá pra achar arma agora, véi? Eu tenho muita coisa, eu tinha que pegar outro carro, né? Vou deixar esse carro aqui guardado. É a boa ou não é? Que isso, os caras de BM, pô. E aí, cria, arrasta pra cima, né, pai? Tá ligado, sem fazer rifa, que é na humilda. Aí é foda, pô. Sem fazer rifa? Sem rifa, sem rifa. Tem umas paradinhas aí pra você começar na vida errada aí, pai? Ah, depende. O que que você tem aí pra lá? Deixa eu jogar pra você. Deixa eu guardar esse carro. Ô, louco. Quase que... Quase que o tiro sai pela colata. As paradinhas aqui, ó. Cadê? Não sei se você sabe onde que vende. Não sei, mano. No porto vai ter um americano, ele vai pagar 800 conto do dinheiro sujo, por cada um desse aí, tá ligado? Ah, paguei. Você vai vender isso aí, e com o dinheiro que você vai arrecadar lá, você já consegue comprar umas paradinhas erradas lá no porto mesmo. Pô, aí fez a boa. Já é? Já é. Mano, hoje eu só tenho... Na verdade, tem mais um aqui. Se precisar de mais alguma coisa, você me dá ideia. Pega meu número aí. Tudo um, no final dois. Valeu. Qual nome? Salva aí. Podi, podi. Ô, pai. Podi. Seu nome? Podi. Podi. Puta, vai tudo fechado. Ei, madame. Ó, o do buzão não tá querendo a carona não, é mole. Não tem caminho. Pode ir, pá. É, então. Tô com fome, mas não consigo comer esse caviar aqui. Na vida noturana, rapaz. Não dá nada, rapaz. Vai do meio da rua. Tomara que seja atropelado, seu burro. Fala pra ele. Ah, burro do caralho. Isso aí, velho. Fica revoltado. Tu tá com vinte e oito maconha. Mano, se matar o caralho, você me deu um suco. Você vai tomar um também, você sabe, né? Você vai tomar. Não. Por que que você desmaiou, amigo? Por que que você desmaiou? Foi sem querer. Eu precisava descontar a raiva em alguém, ele me deu um suco. E eu não controlei e acabei tendo que revidar. Chama a polícia, velho. O cara não tá bem aqui, mano. Também tu acabou de dar uma paulada nele aí. Não, mano. Dei não, tá louco? Essa cena tá fora de mão. Chamei, chamei. Meu Deus, mano. Caralho, velho. Tá atrapalhando aí, mula. Sai daí, ô duro. Duro pro caralho, rapá. Parece que tá tendo assassinato aqui na praça, gente. Qual foi o maluco? Malu pro caralho. Finalmente, velho. Finalmente. Praça começou a ficar cheia. Cidade de metrópole começou a ficar ditada, hein? Eu preciso roubar um carro. Caralho, que carro? Seria pica pra roubar. Eu tô com fome. Vou ter que ir lá no negócio ali, ó. Tá de noite. Já começa a invadir, mas eu preciso de um veículo pra fuga, senão eu vou rodar. E ainda tô com maconha pra cacete. Tô cheio de maconha. Olha a maconha. Olha a maconha. É isso mesmo que você está escutando. É a maconha. Vou ter que esperar vir um carro e pular em cima do carro pra não me machucar. Vou ter que esperar vir um carro e pular em cima do carro pra não me machucar. Pois é. P管 Burglar. Tempranasse Ne diskussim. Com limpa. Tempranasse com bonos e imitação. Pc personalmente. Tempranasse com bonos. Pc personalmente. Também amigas do carro pra não fechar. Mano, pelos cálculos, mano, ia ser perfeito, aí do nada, casa caiu, subaco no chão, é foda. Hum, me vê um combo, por favor, comprar item, comprar item, comprar item, comprar item, comprar item. Opa, fala aí Relíquia, tem não véi, tamo junto, tô doando, pode falar, pode falar. Humilde você, então mano, você sabe onde eu compro um carro? Um carro? Cara, você tá na garagem errada, tá ligado? O carro, você vai abrir o seu GPS, sabe onde que é o Banco Central? Antigo Banco Central, né? Você vai lá nessa garagem amarela escrito Elite Vicals, tá vendo? Tá vendo aí? Sabe falar inglês? Aham, não, eu não sei falar nem português. Você vai no Elite Vicals e lá você consegue achar carros de luxo, entendeu? Agora, caso você seja duro, não chega lá perto, porque normalmente a galera lá bate, então nem vai. Mano, mas você é novo na City, hein? Sou. Ah, então é foda o dinheiro, então sei que tá paparando. É, duro também, ô, tem 3 mil pra me ajudar aí? Eu não tenho nem dois. Claro que não tem, né, já sabia antes mesmo da resposta. Deixa eu ver. Ó, mano, por que que eu não consigo roubar uma Ferrari dessa aqui, velho? Essa aqui parece ser top. E aí E aí E aí Como assim vai vir polícia, velho? Tem que ser duas, ah, começou essa palhaçada, lockpick deve estar de graça, né? O cara roubou minha bike ainda, meu amigo? Ei, amigo, ei, amigo, licença aqui, mano, essa bike aqui é sua, velho É minha, mano, você me roubou, tá me roubadindo Preciso de um carro, velho, pra começar meus trabalhos, tá foda, não tem dinheiro Olha o que aqui dentro tem 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 O Gustavo roubou ele e deu dinheiro com bosta O Gustavo, toma banho, tá vendo? O Gustavo, toma banho, tá vendo? O Gustavo, toma banho, tá vendo? Você fica com essa inveja aí, só porque eu sou o TikToker mais famoso da cidade aí Sai daqui, mano, sai daqui Sai daqui, mano, maior TTO aqui sou eu, mano Aqui é eu, mano Com isso aí, cara Eu sou uma arma de óculos da parada Eu sou uma arma de óculos da parada Eu sou uma arma de óculos da parada Tem muito abrir aqui, ó Só eu, só eu o cara está aí mano é o cara eu vou desmaiar é isso aí o tiktok é o tiktoker tá aí faz o tiktok agora faz o tiktok lá então faz o tiktok lá e quem tentar ameaçar passar de mim vai morrer caralho mano e depois fala que é famoso eu sou o maior dessa porra além de ser do golfe ele é quem que é o maior quem que é o maior daqui não é você não é você que é o maior eu sou o maior não sou o maior eu sou o maior quem que falou que eu não sou o maior aqui foi o cara ali ele falou que você não tem dinheiro policia policia parece que o maior vai ser preso não tem ninguém galera é o maior vai ser os tiktokers aí se desentenderam tá ligado os tiktokers se desentenderam aí briga de influência galera o bagulho ficou louco olha ele tá vazando lá vai embora vai embora saiu da cena do crime tá rolando loucuras aqui esse lugar é bem nerd fala aí relíquia consegui sair mano tô na praça que rolou uma briga de tiktok do nada você perdeu lendário mano tem uma polícia de novo pra mim tô na praça aqui fala aí relíquia levanta a mão ali levanta a mão ali levanta a mão se correr toma tese se correr toma tese só ficar quieto aí cala calado porra o que é isso pra que gritar não precisa gritar não acho que nem é nós não todo mundo quieto aí ó só fotógrafo aí todo mundo que é isso que é isso Não, não, não.